Luiz, Paraíso da Fonseca, Major Fonseca e de outras providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Leos, vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de resolução número 021-2017, concede título de cidadão leense ao senhor Mário Alves de Souza e de outras providências. Sala das Câmara Municipal de Leos, vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Emenda de número 001-2017, da nova redação, artigo 230 da lei orgânica no município de Leos. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017, vereador Iber Vandialista. Pela competência, encaminhar para as comissões. Emenda aditiva à lei de número 3746, de 9 de outubro de 2017, dispõe sobre a inserção da categoria C4, na zona de uso ZS59, na tabela de zoneamento de uso e ocupação de solo, referente à lei de número 3746, de 9 de outubro de 2015. Sala das Sessões, que é o Municipal, vereador Nerval. Pela competência, encaminhar para as comissões. Requerimento de número 253-2017, vereador Nerval Nascimento Reis, determina aos agentes públicos da Prefeitura a observância plena da legislação, Código de Postura e o artigo 37, parágrafo 6, Constituição Federal, de 1988, no intuito de multar e obrigar a empresa concessionária Telemar Norte-Leste S.A., localizada na rua Silveira Martins, 355 Salvador, Bahia, CEP 41.150, barra 900, a realização de serviço de restauração e recuperação do passeio público, adequação de rampa de acesso ao estacionamento que começa em cima do passeio, em desacordo com o artigo 3º, inciso 5º da lei de número 3.746 de outubro de 2015, no imóvel utilizado por esta concessionária, localizada na rua 7 de setembro, sem número no município de Ilhéus. Sala das sessões, que é o municipal de Ilhéus, vereador Nerval Santana. Em discussão, em discussão, requerimento de número 253 do vereador Nerval. Votação. Vereador Esquipó, permaneço por um encontro. Aprovado por unanimidade. Vereador Nerval está cheio de moral aqui na casa. Requerimento de número 255 de 2017. Requeiro à mesa, com devida anuência do plenário, que seja solicitado à Prefeitura Municipal de Ilhéus, sobre a responsabilidade do excelentíssimo senhor doutor Mário Alexandre, para que o mesmo determine a secretaria competente, que num prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo deste, envie para este gabinete. parlamentar, cheque dos contratos de concessões para exploração do transporte coletivo no município de Ilhéus, no município, pelas empresas São Miguel e Via Metro, bem como todas as suas alterações, caso tenha ocorrido, desde a sua assinatura inicial até a presente data. Sala das sessões, com a municipal de Ilhéus, vereador Juarez Barbosa. Em discussão, o requerimento de número 255, do vereador Juarez Barbosa. Em votação, vereador que aprova, permaneça por onde se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 256, 2017. Requeiro à mesa, com a devida doença do plenário, desta Augusta Casa de Leis, que seja...